Eu quero amar, vai viver, vai me explodir, vai me explodir Amando com a Imperatriz, eu quero amar, viver feliz Amando com a Imperatriz, se bagulou Terra, pista, completo de conquista do desobredor A ordem do rei é navegar, e monopolizar E tensas de alemar, partiram pra velas de descovoar Com o desejo de comercializar As especiarias da Índia, e o ouro da África E aí, lá depois o rumo se modificou Olha os dois jogos e o sinal surgiu Em 22 de abril, bateria do show, se encantou Em 22 de abril, bateria do show, se encantou Tão linda, tão linda, tão bela, faz o clube Foi seu cabrão, foi seu cabrão quem descobriu o Brasil Nós vezes depois do carnaval Tão linda, tão bela, faz o clube Foi seu cabrão, foi seu cabrão quem descobriu o Brasil Nós vezes depois do carnaval Terra, abençoada de tantos mil De Veracruz, de Santa Cruz, Brasil Eleunada é a nossa terra O branco teve o índio Foi quando o Maurício já nasceu E hoje a minha história é toda raça Com vida massa, com vida massa E canta a nossa história São filhos, são meus filhos da memória De luta, esperança, amor e paz Eu quero a paz e ter feliz Eu quero a paz e ter feliz Que faz a linda Salva no Paineira, terra gris Vai, terra gris O governo de conquista, tudo escutou A ordem do rei é na verdade E monopolizar, igreja xarimar Partindo pra velas de flor Obrigado, meu Deus Que faz a linda Que faz a linda A dispensaria já índia E o ouro da África E aí, vai Depois o rumo se modificou Forre os dois sós e um sinal surgiu Em 22 a mil Brateria de show Se encantou Em 22 a mil Brateria de show Se encantou E aí, vai Paraíso tropical Foi seu cabrão Foi seu cabrão Que descobriu o Brasil Dois meses depois do carnaval E aí, vai Terra Abençoada de quantos mil De Veracruz de Santa Cruz Brasil Iluminada é a nossa terra Galadinho, galadinho O branco, o negro e o índio No encontro ao índio da nação E hoje E hoje a história é toda raça Ouvir da massa E canta a nossa história São rios, são dois mil Na memória De luta, esperança Amor e paz Eu quero a paz Viver feliz Amor e paz Amor e paz Amor e paz Amor e paz E me eternizar Amor e paz Amor e paz Amor e paz Amor e paz Terra à vista Terra à vista Um tempo de conquista Do desobrador A ordem do rei a navegar E monopolizar E que os acharam em mar Partiu para a terra A China e a escola Com o desejo de comercializar As espessarias da Índia E o ouro da África E aí Mas depois o mundo se modificou A mistura de sorte O sinal surgiu Em 22 de abril Poder e avistou Se encantou Em 22 de abril Poder e avistou Se encantou Tão linda Tão linda Tão bela Paraíso tópico Foi São Cabral Foi São Cabral Que descobriu o seu Prodecer foi o Carnaval Tão linda Tão bela Paraíso tópico Foi São Cabral Foi São Cabral Que descobriu o Brasil Dois meses depois do Carnaval E terra E terra Abençoada de cantos rios De Veracruz e Santa Cruz Brasil Iluminada é nossa terra O branco, o negro e o negro Do imóvel A unidade da nascida E hoje a história Toda raça Convida massa E conta a nossa história Salve a doença Nos tempos da memória De luta a esperança Amor e paz Eu quero é mais E ter é feliz Oi Salvar o pai Peratriz Eu quero é mais E ter é feliz Oi Salvar o pai Peratriz 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 Com o creme de Compreiçador e sorridor Quero ouvir A ordem do rei A navegar E monopolizar Riguezas de animar Partindo a peravela Giristola Com o desejo De comercializar Quero ouvir Quero ouvir As especiarias da Índia E o ouro da África E aí Mas depois o mundo se modificou Olha o histórico só De um sinal surgiu Em 22 de abril Valeria avistou Se encantou Em 22 de abril Valeria avistou Se encantou Paraíso do pincão Foi seu cabrão Foi seu cabrão Que descobriu o Brasil Nós pensamos No carnaval Paraíso do pincão Paraíso do pincão Foi seu cabrão Foi seu cabrão Que descobriu o Brasil Nós pensamos No carnaval Vai terra Abençoada de Enquanto os mil De Veracruz e Santa Nos Brasil Iluminada é a nossa terra O branco, o negro e o índio Do vagão Foi contor A origem da nação E hoje E hoje a minha escola É toda raça Convida massa Enquanto a nossa história São 500 anos Vivos na memória De luta espelha Eu quero amar E ter feliz Salva do Pai Pera Tris Eu quero é mais E ter feliz Salva do Pai Pera Pera Tris Pai Pera Tris Concreto de Compreiçador de Soledor Eu quero ouvir Eu quero ouvir A ordem do rei A navegar E monopolizar E mesas de animar Partindo a peravela Gira estoura Com o desejo de Propecializar Eu quero ouvir Eu quero ouvir As especiarias da Índia E o ouro da África E aí Mas depois o mundo se modificou Olha o histórico só de um sinal surgiu Em 22 de abril Valeria avistou Se encantou Em 22 de abril Valeria avistou Se encantou Tô Liga piado Palmeira Palmeira Paraíso Palmeira 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 Paraíso Palmeira Alto Pera Palmeira Dois, três, o revoz do carnaval. E terra! Ai, terra! Abençoada de quantos mil, De Veracruz, de Santa Cruz, Brasil. Iluminada é nossa terra, O branco, o negro e o índio. Do vagó, do vagó! Foi o autor, a origem da nação. E hoje a minha escola é toda raça, Convida massa e canta a nossa história. São 500 anos vivos na memória, De luta esperanças, Eu quero é mais, Me perteneçoe, Salva no Paiteira Tris. Eu quero é mais, Me perteneçoe, Salva no Paiteira Tris. Paiteira!